A CIDADE NO BRASIL É demais! Mandou bem, cara! E continuar comendo como reis. Ah, cara! Eles vão tirar o sustento da caça e da coleta. Ah, dá uma olhada. E para descobrir do que são capazes, vão levar apenas o equipamento básico. Isso aqui é minha inteligência contra a natureza. Droga! Nesse lugar, a gente dá valor a cada mordida. Como é que chama seu restaurante? Conseguimos! Menu Selvagem Copper Canyon, norte do México. Esta região montanhosa da Serra Madre Ocidental é uma das paisagens naturais mais espetaculares do mundo. E também uma das mais inóspitas. Essa não vai ser uma viagem de turismo. A gente não tem comida, não tem água e não tem abrigo. Eu não sei o que tem lá. Eu não sei bem o que esperar. Mas eu acredito que vamos conseguir botar comida na mesa. O chefe Matt e o caçador Josh pegam uma carona até as profundezas desta região selvagem. Olha, olha, na estrada, ali na estrada. O que? Ah, um esquilo. É a dispensa da natureza, cara. Que lugar incrível! Eles vão sobreviver sozinhos por sete dias. E estão determinados a fazer bons pratos com o que a natureza tem a oferecer. Estas colinas abrigam dezenas de espécies de plantas e animais comestíveis. Cactus e frutos selvagens podem ser colhidos e cozidos, se você souber onde procurar. Veados, guaxinins e aves vovouam às encostas. E o rio no vale deve ser um bom local para pesca. Valeu, cara. Beleza, vamos lá. Valeu, Manuel. Graças, te vejo em sete dias. Sete dias, eu e você. É só a gente. E isso. É. Intimida um pouco, né? Eu estou empolgado, na verdade. Eu imagino. Eu vi dois perus no caminho até aqui. Isso. Então, eu apostaria que a gente vai comer peru assado hoje à noite. Se você conseguir um peru, eu vou preparar de um jeito incrível. Tem várias pimentas selvagens por aí, tem orégano, tem um monte de coisa legal. Tá bom. Então é melhor a gente começar logo. Vamos lá, cara. É isso aí. Você na frente. Para sobreviver aqui, a grande prioridade é a água. Sem um mapa ou bússola, eles dependem das técnicas de rastreio de Josh. O rio principal deve estar a um quilômetro daqui, na base da colina. Então você quer seguir a linha da cordilheira por baixo? Isso, seguir as trilhas naturais. Normalmente os animais usam essas trilhas para se deslocar. Eles vão para onde tem água. A gente tem que beber muita, muita água. Por causa desse calor, sabe? Vai ser uma batalha constante. Já faz 36 graus Celsius. Caminhando neste calor, eles consomem um litro de água por hora. Já está esquentando. A gente tem que tomar cuidado para não passar muito calor. Vamos com calma. Se eu estiver indo muito rápido, você me dá um toque e vice-versa. Beleza. Cadê a trilha? Bom, no geral, acho que é descendo nessa direção. Não tem uma chegando até aqui, então... A gente vai acabar chegando naquele ponto alto. E vai dar para avaliar o terreno. No meio da tarde, Josh ainda não encontrou água. Como é que você está? Tudo bem? É difícil de andar. Tem esse terreno horrível. A gente está queimando as calorias. Pelo menos eu tenho bastante para queimar. A gente gastou muita energia. E não tem nada para beber. Eu estou gravemente desidratado. Uau! Olha só isso. Que vista linda. Ali tem água. É bem mais para baixo do que eu esperava. Matt e Josh estão mais de mil metros acima do fundo do vale. Há um labirinto de ravinas ocultas, penhascos e floresta densa entre eles e o rio. Aquela água está muito longe. A gente não vai chegar lá ainda hoje. Se não forem chegar ao rio... Eles precisam encontrar água aqui em cima, com urgência. Josh! O que você achou? Água. Ah, é? Uma água bem lodosa, né? Pervendo uns três minutos, ela deve ficar boa. Que horas são agora, hein? Sabe medir as horas pelo sol? Não. Se você contar do horizonte até onde o sol está... De lá? Cada quatro dedos são uma hora. Então temos uma... Uma... Duas... Três... Quatro horas. Até o pôr do sol. O sol está baixando. Uh, droga. Está vindo para cá, né? O sol está baixando nessa direção. Então faltam umas quatro ou cinco horas para o pôr do sol. Então encontramos água, por mais suja que ela esteja. Então a gente tem que dar um jeito de descer, né? É, eu acho que por ali não dá não, está vendo? É um penhasco, olha só. É bem íngreme aqui. Subir é mais fácil do que descer. Água parada. Tem um universo inteiro de bichos nela. Ela está bem límpida. Não tem plantas, não tem nada morto aí. Tem umas coisas nadando. Tudo bem. A gente come. É uma sopa. A gente precisa de bastante mato seco para não apagar. Que momento lindo. Não era bem o que eu tinha em mente para beber. Mas acho que não dá para esperar muita coisa nessas viagens. Tá, a grande prioridade foi resolvida. A gente tem água o bastante para passar a noite, não é? Sim, sim. Na Serra Madre, a 2.500 metros de altitude, a temperatura à noite pode cair abaixo de zero. A gente só tem mais uma hora de claridade, de luz do sol. Porque a gente não acha um lugar bom para acampar. Ali parece bom. A pedra vai bloquear o vento e provavelmente vai refletir um pouquinho do calor se a gente fizer uma fogueira enorme. É uma queda e tanto. Eu estou morrendo de fome. Ainda faltam uns 40 minutos para esfriar, então eu vou dar uma volta e ver se eu consigo caçar alguma coisa. É difícil não fazer barulho nesse terreno. Vai acordar as cobras, né? Você acorda e eu mato. Tem uma pegada de veado aqui. Está vendo onde o casco fez um buraco? Ah, é. Tem veados aqui. De veado? É. Não é um veado muito grande, mas... Entendi. É um veado. Eu acabei de ver um esquilo naquelas pedras. Aí ele correu por cima. Mas consegue acertar com um arco e flecha? Não, mas eu tenho um estilingue de reserva. Ah, tá. Eu nunca comi um esquilo. Eu estou bem curioso. É muito bom. Uma carne escura. Parece coelho, mas é gostoso. Eu não sei para onde ele foi. Não tem muita experiência com esquilos. Não tem lá na Nova Zelândia. Olha que vista incrível. Uau. Eu comi um esquilo, cara. Não dá para comer a vista. Procure um esquilo. Eu vou descer sem costas, tá bom? Só não vai cair da beirada, hein? O Chef Matt não é um caçador, mas é um especialista em coleta e serve comida selvagem em seus restaurantes. É bem duro. Nossa. Eu acho que dá para comer o miolo desse agave. Ele ainda é bem novo. Eu vou olhar e ver se vale a pena. O agave é rico em carboidratos. Uma planta maior pode fornecer uma boa refeição. Josh. Uau. Vai levar um século. Olha o tamanho disso. É, quer ver se rola? Eu vou cortar com a minha faca boa, hein? Divirta-se. O café da manhã foi a oito horas. Então muita coisa depende da refeição de Matt. Eu tenho quase certeza. De que dá para comer toda a parte branca. Não é muito diferente de uma alcaxofra. Eu só vou ferver em uma panela. É preciso cozinhar bem o agave para quebrar substâncias cristalinas que podem fazer mal. Tá ficando bom? Experimenta. Tem um gosto bem forte. Quer saber? É amargo demais. É, um pouquinho amargo. Tem um gostinho amargo no fundo. E tem espinhos também. Eu não vou comer isso. Minha boca está pegando fogo. Sério? É, tudo. O amargor e a ardência na boca indicam que não é seguro comer o agave. Não ficou na minha barriga por dez segundos, mas valeu o esforço. Como é que chama seu restaurante? No fim do primeiro dia, sem comida e sem abrigo, Josh e Matt estão bem longe de elaborar um menu selvagem. Bom, agora são umas três da manhã. É o meu palpite, porque o cinturão de Orion foi de lá, no céu, para aquele lado. Tá muito frio aqui. Nós temos uma fogueira, mas não dormimos nem um segundo. Minha cara tá congelando. A gente pode ter dado um passo maior que a perna. Foi uma noite longa. Uma noite muito longa. O caçador neozelandês e o chefe britânico Matt sobreviveram à primeira noite no remoto Copper Canyon, no México. E querem provar que podem prosperar longe da civilização, usando apenas o básico. Mas até agora, não pegaram nada. Foi uma merda. Foi uma grande merda. Muito frio. Tô com dor de cabeça. E tô um pouco enjoado. Ah, que barulho gostoso. A única comida que encontraram deixou Josh extremamente enjoado. A gente vai levar o dia inteiro pra chegar no vale. E talvez a gente nem consiga chegar no vale por causa dos penhascos e escarpas. Acha que a gente não tem energia pra isso? Eu tô enjoado e exausto. Matt e Josh estão em um platô exposto acima do cânion. Eles querem chegar ao território de caça no vale abaixo. Mas é uma longa descida. Aqui em cima, não parece ter muita coisa que a gente possa... possa comer. Mas lá, lá embaixo, é onde a caça boa deve estar. Mas quanto tempo isso vai levar? Com Josh doente, eles não vão a lugar nenhum. Mas Matt tem um plano. A gente não tem o luxo de um chá, então eu peguei essas folhas de pinheiro. São ricas em vitamina C. Melhor do que água quente, não é? Se isso vai ser bom ou não, de beber, eu não sei. Vamos ver que gosto tem. Experimente o chá. Chá de pinheiro. Até que não tá tão ruim. O que quer fazer hoje? Eu não sei o que eu quero fazer. Eu quero pegar ou flechar algum bicho. Eu não sei o que eu vou conseguir. A gente viu dois pássaros, dois esquilos. Ontem, o dia inteiro. E foi só. Os dois não vão chegar ao rio de barriga vazia. Eu tô bem melhor. Eu continuo com fome. Ainda não achamos carne, mas eu vou ver se aparece alguma coisa. Eu ouvi um esquilo nessas árvores por aqui. Ele não parece muito preocupado. Se a gente chegar de mansinho, talvez eu consiga acertar uma pedra. Droga! Tá tão perto, mas tá tão longe. Os esquilos são atraídos para a floresta de Carvalhos pela oferta abundante de bolotas. Não é uma coisa que eu coma com prazer, mas eu já cheguei a servir no meu restaurante. Torrada fica muito boa. Elas são muito ricas. Tem calorias e energia. Então a gente... Não pode ignorar. Nada. Sério? Eu vi alguns esquilos, mas... Não pegou nada mesmo? Não. Eu vi um monte de pombos, mas eles passaram muito rápido. Não pararam. Só foram embora. Caminhando pelas montanhas e mantendo a temperatura em uma noite fria, seus corpos queimaram cerca de 5 mil calorias cada. Eu tô morrendo de fome. Tá com fome? Sim, agora tô. Mas na verdade, eu tô meio enjoado. Ainda falta bastante. É claro. Aqui em cima parece não haver praticamente nada. A nossa última esperança, digamos assim, são as bolotas. Isso tem que dar certo. Elas não são muito grandes, né? Minúsculas. Isso aí vai levar um século. Ah, meu Deus. Não tinha como serem menores. Isso tá realmente com cara de desespero. É o nosso último recurso pra obter energia antes da caminhada de amanhã. Tomara que isso dê certo, cara. Eu tô me sentindo um lixo. Minha cabeça tá explodindo. Eu tô morrendo de fome. Eu cansei. Bolotas cruas não são comestíveis. Torrar deve quebrar os taninos amargos. Espero que, depois de a gente cozinhar um pouco, elas percam um pouco do amargor. O gosto que fica na boca é bem forte. Para dar sabor à comida selvagem, Matt trouxe três ingredientes básicos em seu cinto. Só três potes. Sal, açúcar e vinagre. Tá. Aqui eu tenho um pouco de açúcar que eu quero caramelizar uniformemente. Então eu só tenho que mexer a panela. Essas são as bolotas torradas. Eu vou adicionar e deixar esfriar. E depois eu vou dar umas facadas pra rachar e a gente vai poder comer hoje à noite ou levar na caminhada amanhã. Esse é o caramelo. Tem muita energia nessas frutinhas. Agora é só misturar. Tá bom? Olhe o dedo e se queima que nem na palma. Isso parece delicioso. Quer provar? É. Eu vou dar uma mordida. Ficou muito bom, hein? É bom, né? É um equilíbrio perfeito. Doce, amado e azedo. Olha que milagre. É a primeira vez que você ri em dois dias. Nosso objetivo amanhã é chegar no fundo do vale. E pode ser um dia bem longo. Então ainda bem que a gente comeu aquelas bolotas com açúcar. Elas viraram um lanche perfeito e devem dar energia pra gente chegar até o fundo. Não era assim que os mendigos dormiam no feno? É, é isso mesmo. Eu não sei, não. Eu duvido que eu consiga dormir direito essa noite. Um especialista em selva e um chefe de cozinha são uma... Matt decidiu me arrastar pra fora da cama. Ele continua todo animado. Eu não sei como ele consegue. Ele decidiu fazer café no café da manhã porque a água perdeu a graça. A gente cansou de água e já que a água tá quente, por que não adicionar um gostinho? Tá vendo? São as bolotas. Se a gente tostar e deixar bem escuras, talvez a gente consiga dar a nossa água fervida. Um pouco de sabor. Tem açúcar, mas não tem leite. A gente tem que achar umas cabras selvagens pra ordenhar e tirar o leite. Senão vamos de café preto, sem luxo nenhum. Tá. Experimenta. Tá bonito. Pronto. Quer saber? Ficou bom. Ficou bom mesmo. Cuidado, hein? E não é que ficou gostoso? Caramba, tá bom. É um bom jeito de começar o dia. Tá pronto? Animado? Tô pronto pra ir. É hora de partir para o vale. Tem umas pegadas de animais por aqui. A gente parece que tá descendo uma ravina. A gente continua seguindo o caminho da água? Não, não, não. Calma. Eu não tô afim de sair da trilha de caça. Mas ela tá subindo. É, ela tá subindo. Mas eu acho que se a gente continuar seguindo a água, a gente vai dar num penhasco. Melhor ir por ali. Bom, se tem uma trilha de caça, fique na trilha de caça. Sério? É, por aqui. A vegetação tá começando a mudar bastante, né? É, tá bem mais verde. A gente desceu bastante, não foi? Dá pra ver o rio em meio àquelas árvores ali. Ali deve ser melhor, né? Tem que ser melhor do que aqui. Que fome. É. Cara, eu tô com fome. Desde o primeiro dia. Sabe quando você delira com comida? Eu quero carne. Eu quero um bife. Ou barriga de porco. Ah, cara. Deu água na boca agora. Cara. P***. É o Jardim do Éden que você tava procurando? Aleluia. Delícia. Legal, a gente chegou. Vamos até ali, vai. É lindo. Após dias comendo apenas bolotas, o sonho de Josh e Matt de preparar um menu selvagem na floresta parece finalmente ao alcance. Olha, tem peixe ali. Josh trouxe sua própria linha de pesca, mas é obrigado a improvisar uma vara. Essa história da pesca tem algum segredo ou isso é só um galho? Você já pescou na vida? Já, mas eu pesquei com uma vara de verdade que eu comprei na loja. Como assim? Essa vara é de verdade. Essa é a original. O que a gente faz é ficar atrás do peixe e a linha ficar bem na frente dele, tá? O anzol vai passar na frente do peixe e quando ele avançar e morder, você conta até dois. Um. Dois. É muito importante contar até dois. É o segredo, porque o peixe precisa de um tempo para morder e encaixar. Não é só jogar isca e deixar? Não, isso é pesca com mosca. A pesca com mosca é tradicional. Sem nada para fazer uma isca artificial, Josh tem que encontrar algo vivo. Tem um monte de grilos nas margens. É só revirar as pedras. Só toma cuidado com escorpiões, cobras e aranhas. Só a aranha também serve, tá? Então se achar uma aranha, pega. Sério? Ô, dá uma olhada. Um escorpião. Muito grande? É grande. Se você cortar o ferrão, ele deixa de ser venenoso. Olha só, ele quer me picar. Pega com a sua luta. Eu não. Ele não tem mais ferrão. É, mas ele tem as garrinhas. É, mas elas não picam, né? Olha aqui. Vamos botar no voo. Ficou uma beleza. Se fosse um peixe, eu ia morder com certeza. Fica com você. Pois é, olha só. Tem onde? Bem ali, passeando atrás da pedra. Uma boa vara de pesca com mosca permite que a linha seja arremessada com precisão um pouco à frente do peixe. Tem alguns passeando por aqui. Voltinha. A gente pode ter assustado. Eu não tenho alcance com essa porcaria de vara. Ela é pesada e flexível demais. Pescar é extremamente difícil sem uma carretilha. É. É só um galho com uma linha. Eu estava olhando e pensando a mesma coisa. Pescar é pesado demais, flexível demais e falta rigidez. Eu também estava pensando, por que dois idiotas entrariam no mato para viver da natureza sem uma vara de pesca? Pescar é difícil, na melhor das hipóteses. Mas com o que estamos usando, eu diria que é praticamente impossível. Se eles não encontrarem comida aqui, será uma semana muito longa. O caçador neozelandês Josh e o chefe britânico Matt sobreviveram por três dias no remoto Copper Canyon, no México. É o Jardim do Éden que você estava procurando? Mas eles não comeram quase nada. E a vara de pesca improvisada de Josh é um fracasso. A gente vê os peixes, a gente sabe que tem peixe no rio, a gente só não consegue arremessar a isca onde os peixes estão. Então, vamos partir para o plano B, que é usar uma chumbada. Eu vou amarrar isso na ponta da linha e colocar um anzol uns três metros acima. E com sorte, os peixes não vão notar a pedra e vão morder o anzol. Eu tomei a decisão de deixar o Josh em paz. Vou dar uma olhada no que tem em volta e ver se eu encontro alguma coisa para temperar a p*** daquelas bolotas. porque se ele não pescar nada, é isso que a gente vai comer. Isso é bem interessante. Pode ter alguma coisa aqui. Quando tem água, tende a ter mais plantas. Caramba! Sério? Essa é a lendária peito de moça. Ela é linda. A pimenta peito de moça é um ingrediente mexicano clássico, rico em vitamina C. É muito boa e bem picante. Eu passei o dia pescando e não peguei porcaria nenhuma. Aparece um peixe de vez em quando, eu vejo um peixe aqui, outro ali, mas é muito frustrante. Não tem nada mordendo. É possível que agora, que está mais escuro e um pouco nublado, os peixes saiam para comer. É nessa hora que eles mordem mais. Eu acredito piamente no pensamento positivo. Nem sempre funciona, mas é melhor ser otimista do que pessimista, não é? Peguei um. Peguei um. Tá, peixinho. Olha aí. Depois de um dia pescando, a energia positiva se manifesta em um peixe. Agora que eu sei que é só uma questão de tempo, eu devo fisgar mais alguns. dois já foram. Só mais um. Eu sei que não são os maiores peixes do México, mas também não são os menores. pegou quantos? Três? Estamos esperando visita? Foi uma boa pescaria. Estão bem bonitos. Não são os maiores que eu já peguei. Não fala mal. Não fala mal. Melhor do que bolotas. É o seu pimento. Vai sobrar para o peixe se experimentar? É, come uma. Estão muito boas. São bem pequenas. Estimulam o paladar e abrem o apetite. Que pimenta forte. Esta vai ser a primeira refeição decente deles em três dias. Os peixes estão bonitos. Parecem sardinhas. Eu só vou abrir para expor a espinha. Caramba. Vamos tirar essas ovas. É um belo bônus. Com a noite caindo, Josh vai checar suas outras iscas. Mais um peixe para colocar na panela. Eu montei uma linha com chumbada. Eu não esperava encontrar um peixe nela. Fiquei feliz. Agora são quatro peixes. Dois por cabeça. Com ingredientes selvagens frescos para cozinhar, Matt se sente em casa. Eu vou fazer um belo molho apimentado agridoce para o peixe. Vai ficar incrível. E para completar o cardápio, mais uma porção de bolotas. Eu quero esmagar essas bolotas, mas elas são bem duras. Eu vou tentar amolecer fervendo. As ovas de peixe estão parecendo um cuscuz. E o cheiro está ótimo. Um aroma leve de peixe. Vamos por aqui. Para o molho agridoce, Matt usa os seus soprimentos. Eu vou fazer um... saropinho com quantidades mais ou menos iguais de vinagre e açúcar. Cadê as pimentas? Eu vou esmagá-las com os meus dedos e deixar em infusão. Dá para ver que o peixe começou a abrir. Quando ele começa a se contorcer e dobrar, isso quer dizer que ele é muito, muito fresco. O peixe está pronto. Está na mesa, cara. Vai, pode pegar. Isso são as ovas? É. Parece um risoto de peixe, uma coisa assim. É, parece cuscuz de peixe. Quando a gente voltar para a civilização, eu duvido que eu encontre um peixe tão bom que nem esse. É um peixe muito bom. Agora o jogo virou. Na pior das hipóteses, a gente pode lamper a panela. Embaixo dos conchos. Normalmente a gente come as coisas sem dar valor. Mas nesse lugar, a gente dá valor a cada mordida. Foi um dia muito melhor. Hoje eu fui mais esperto que quatro peixes e amanhã, quem sabe, eu mostrei que é possível, né? Depois de um começo difícil, nossa dupla está mais à vontade. Agora a gente está curtindo o lugar. Temos um acampamento e temos comida. Legal. Não era para amanhã começar desse jeito. Você não vai comer o resto? O quê? O rabo, cara. Dá que eu como o rabo. Come nada. E a cabeça? O que come em restaurantes? A mesma coisa. A fartura de peixe resolve o problema da fome. Mas para um bom menu selvagem, eles ainda precisam de uma coisa. Dá para viver disso. O peixe é gostoso e faz bem, mas se dependesse de mim, eu queria poder fazer alguma coisa maior e, sabe, com mais carne. Josh é um especialista em armadilhas e nunca sai de casa sem um rolo de arame. O que eu tenho aqui é um laço dentro de um laço que aperta a pata do animal e ele fica preso. O problema ou falha disso é que por mais que esse laço esteja firme, depois de apertado, ele pode afrouxar de novo. Mas existe um jeito de evitar essa situação, digamos assim. E para fazer isso, é só dar um laço duplo nessa ponta. O que eu faço é torcer e eu faço um oito. Aí eu dobro sobre ele mesmo. Eu passo essa ponta por dentro. Aí o que acontece é que quando aperta, o outro laço segura no lugar e ele não se desfaz. O animal fica preso e o laço não vai afrouxar. Tem pegadas em toda parte aqui. Uma trilha de caça passando no meio. Tem pegadas ao longo dela. O único problema é que eles não estão usando a mesma trilha para ir e voltar. Mas tem algumas pegadas frescas aqui, então a gente sabe que eles estão na área. Eu vou deixar várias armadilhas e torcer pelo melhor, eu acho. Os pequenos mamíferos que Josh quer pegar são noturnos. Então, ele só vai saber se as armadilhas funcionaram ao amanhecer. Josh e Matt são acordados pela chuva no vale. Você já acordou? Eu só queria continuar dormindo para não ter que levantar e comer a porra da bolota no café da manhã. Eu não aguento mais bolotas. O que eu queria mesmo era uma xícara de chá. Ai, que claridade. Quando o sol aparece, é hora de Josh conferir as armadilhas. Que decepção. Essa não foi nem tocada. Uau. Peguei um. Parece que a gente pegou alguma coisa. É pensado pra caramba. Esse é meu primeiro guaxinim. Eu estou muito empolgado com isso. Pela cara, ele parece bravo. No caminho de volta ao acampamento, Josh faz outra descoberta. Acabei de ver uma pimenteira. Acho que vou cortar o pé inteiro e levar de volta. Eu não trouxe faca grande. Mas essa faquinha é incrível. O grande caçador retorna. Com uma árvore. Oh, c******. Com um clássico. Nossa. Imagina isso num beco escuro. Josh, o caçador, nunca esfolou um guaxinim. É um teste para sua habilidade com a faca. A ideia é não furar o intestino. É. E nem furar o canal anal. É. Tem uma boa camada de gordura aqui. Isso é bom. Eu espero que dê pra arrancar a pele como se fosse um gambá. Cada gambá sai muito fácil. Tá bom. Você segura pelo rabo. É só levantar um pouco. Quaxinins são comuns neste vale. Mas para Josh, cada animal merece respeito. Isso é um ritual tradicional maori na Nova Zelândia. A gente pendura as entranhas e tudo o que não vai comer em uma árvore. E agradece por ele ter dado a vida para sustentar a gente. Então, lá vai. Cabe ao chefe Matt fazer jus à carne dele. Agora o grande evento. Então isso... Para mim, parece... Um coelho selvagem muito grande. Ele tem ombros estreitos. É bem magro na altura das costelas. E ele também tem muita gordura, o que é bom. Quanto mais branca a gordura, mais jovem é o animal. Tem muita carne aqui no pescoço também. A gente vai usar tudo isso. Então, da melhor forma possível, eu vou cortar os ombros aqui. A carne dele é muito dura. Vamos ter que cozinhar bem lentamente. Obviamente eu faço muita carne de caça. Isso é muito comum no país de Gales, onde eu moro. São pratos bem elaborados, mas não muito diferentes disso. Nós pegamos ingredientes muito bons e muito frescos. E também usamos os temperos da estação. Aqui, essas pimentinhas selvagens mexicanas são deliciosas. Agora eu vou aumentar o fogo e deixar umas duas horas. Enquanto isso, eu posso dar um merecido mergulho. Eu não encontro ninguém no acampamento. Só uma panela soltando fumaça, que manda a porcaria do meu guaxinim. Eu não fico feliz com isso. Muita carne desperdiçada. Matt é um chefe experiente. Mas uma fogueira de acampamento é bem menos previsível do que um fogão a gás profissional. Cadê o fogo? Você olhou? Deixa eu ver. Eu presumo que isso não era parte do plano. Os participantes de Largados e Pelados antes da série são desse jeito. Eu vou conseguir. Sem problema nenhum. Eu tenho certeza. Durante, eles ficam um pouco mais... Eu tô muito cansado. Isso é um pesadelo. E depois, eles todos saem assim. Nada vai me impedir de dar o fora desse lugar. Largados e Pelados. Episódios inéditos. Em fevereiro. To Discovery. Meu nome é Juan Soler. Eu sou um explorador e aventureiro. Por 20 anos, eu percorri todo o continente. E descobri lugares incríveis. Mas tive várias situações de alto risco. Que eu só consegui superar graças à minha experiência e ao meu conhecimento em técnicas básicas de sobrevivência. Agora, eu quero dar algumas dicas que podem salvar a sua vida se você tiver que enfrentar uma emergência naquele momento mais inesperado. Hoje eu tô num deserto, que é um ambiente hostil para a sobrevivência. Isso por causa das altas temperaturas e da escassez ou da ausência total de água. Como aqui tá muito quente e eu tô transpirando muito, eu vou ter que repor esse líquido se eu quiser sobreviver. Os desertos são quentes ou muito frios. As temperaturas podem oscilar de menos 20 até 50 graus centígrados. Aqui a terra tá úmida. Deve ter água. Pra regular a temperatura do corpo, todos os seres vivos transpiram. No caso das plantas, essa transpiração é a água que evapora. Hoje eu vou ensinar a destilar a água com uma sacola de plástico e o meu cadarço. Se eu não consigo encontrar uma fonte de água, a solução é achar um arbusto o mais verde possível. O ideal é escolher um galho com a maior quantidade de folhas possível. Aí amarra a sacola com uma pedra dentro. Com o calor, a planta vai começar a transpirar. A água vai evaporar e vai começar a condensar dentro da sacola. Aí vai estar pronta pra consumo, perfeita pra beber. Você estar preparado é tão importante quanto o desejo de sobreviver. Não se esqueça que, por pior que seja o panorama, se você permanecer focado e otimista, pode vencer qualquer obstáculo. Nos vemos logo mais em outras dicas de sobrevivência e momentos de aventura no Discovery. Certa vez, nos Estados Unidos, um renomado cirurgião e sua equipe foram designados para retirar um pequeno sapo ainda vivo que foi acidentalmente engolido e se debatia no esôfago do jovem Kevin Turner. E as fortes imagens a seguir registram a equipe após a cirurgia. Pronto Socorro. Histórias de Emergência. Nova temporada. Estreia quarta, 27 de janeiro, às 10h20 da noite, no Discovery. Acho que não está tão ruim quanto parece. Só está meio preto por fora. Esse aqui está bom, ó. O caçador Josh James e o chefe Matt Stebbett estão na floresta mexicana, sem suprimentos e com apenas equipamento básico. Com mais dois dias em Copper Canyon pela frente, o objetivo pelo qual lutar um tanto está em perigo. Eu não lembro da última vez que eu queimei alguma coisa de forma tão monumental. É ridículo pra caralho. Isso é simples, simples pra... Dá pra bipar essa porra aqui. Isso é caralho simples demais. Mas... Como tudo nessa... Porra de floresta. Matt tem 20 anos de experiência em cozinhas de restaurantes consagrados. Mas acaba de queimar a única carne que pegaram na semana. Sem mais nada para comer, eles não estão prontos para desistir do baixinho. Tá razoável, né? Não? Se eu tirar a merda desse carvão, dá pra salvar. Eu vou botar um pouco de água e ficar de olho. E aí... Pura no rio. Talvez sobe alguma... Coisa útil. Não? Sim ou não? Tenho fé em você, Matt. Eu não sei como ele vai fazer pra deixar isso bom. Tô fazendo palito pra tirar esse coxinim delicioso do dente. Ele tá preso aqui. Acho que o Matt vai querer um abraço. Depois. Só me resta fazer uma coisa. Sair pra matar outro bicho pra ele cozinhar. Até mais. Volta com alguma coisa, tá? Eu prometo que vou ficar de olho. Tenha um bem ali. Consegue ver? Tá uns 10 metros pra cima. Ele tá... Ele tá olhando pra lá. Então, se você vier onde eu tô, deve dar pra ver. É, p***. Uau. Esse é... É o primeiro peru que eu pego com arco e flecha. E aí... Meu Deus. Não joga isso em mim. Que beleza. O d***. Ele é lindo. Mandou bem. Parabéns, cara. Parabéns. Isso é incrível. Pois é. Foi totalmente inesperado. Escuta só. Eu quero utilizar esse método tradicional mexicano. A barbacoa. A gente cava um buraco, enfia o peru dentro, cobre tudo, deixa assando 8, 10 horas depois. De manhã a gente come no café. Que nem um barriado. Desmanchando na boca. É. É. Legal. Pode ser? Claro. Maravilha. Pode. A barbacoa é um poço cavado na terra. Uma fogueira em seu fundo é coberta com pedras que liberam o calor lentamente. A carne é colocada em uma panela com água e folhas de agave são usadas como uma tampa para reter a umidade. Então o buraco é coberto para ficar hermeticamente fechado. A gente tem que cavar um metro e quando chegar um metro colocar o carvão lá embaixo e depois colocar o peru em cima. Pronto. Eu não quero passar horas depenando. Então eu vou tirar a pele dele que nem uma luva. Quando a gente recebe fazões no restaurante, é assim que eu faço. A flecha entrou aqui. Mas ele está... Está bonito. Prontinho. Eu estou bem confiante de que não vai queimar aqui dentro. Tem certeza? Acho melhor cobrir. De manhã a gente vê no que deu. Vamos dormir, né? Dessa manhã, a gente ia abrir ao nascer do sol, mas acho melhor esperar só um pouquinho mais, só para ter certeza de que assou. A gente acha que não vai passar do ponto, mas não pode ficar cru. A ideia é que aquele peru está pronto para comer quando a gente tirar ele de lá. Espero que o calor tenha sido suficiente para continuar assando. Ou o bicho vai sair preto ou vai sair cru. Mas existe uma chance pequena de ele estar bem no ponto. Tudo depende da barbacoa. É a melhor chance que eles têm para provar que podem viver como reis na natureza. Beleza. Cuidado. A gente tem que começar... Cuidado. As folhas dobraram para lá. Então vou tirar para cá, para o canto onde as folhas estão. Vamos tirar um pouco de cada vez, tá bom? Está quente. É, está quente. Está bem quente. Isso é um ótimo sinal. Mas está perfeito. Está tudo caindo em cima. Pronto? Oh, espera. Vai. Deus do céu. Eu acho que foi, cara. Eu posso arrancar uma coxa e mandar ver? Espera, espera. Olha, está assado. Está assado. Isso é fantástico. Eu estou muito satisfeito com ele. A gente viveu uns momentos de tensão, mas... O fato é que o peru está assado. Só estou meio decepcionado com o nosso amigo neozelandês. Ele ainda é meio selvagem. Depois de uma semana na floresta, Josh e Matt podem finalmente saborear a refeição que tanto esperavam. Posso comer agora? O peru está muito bom, muito saboroso. Eu estava com medo de ficar mal passado demais. É, você acertou em cheio. Só demorou pra caramba. Eu esperava chegar a esse ponto bem antes. Se não fosse esse peru, a gente voltaria pra casa com o rabo no meio das pernas, então. Bem melhor que bolotas, cerdas melisadas. Foi uma grande aventura. Um prazer enorme de coisas simples como pimentas...